É, meu Pai, eu adorarei o oceano do Espírito E aí me adorarei, ao mesmo que eu adorarei E aí me adorarei, ao mesmo que eu adorarei E aí me adorarei, ao mesmo que eu adorarei E aí me adorarei, ao mesmo que eu adorarei E aí me adorarei, ao mesmo que eu adorarei Espírito, Espírito, que neste novo povo, tem nome, 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 tem Quando profetizares, profetiza a palavra da verdade Quem é do moré, Deus já tá liberado, quem é da profecia, já tá liberado, quem é da língua da estrela, já tá liberado, quem é do sede, já tá liberado Olha o garoto que eu me dão entrar no meio dessa festa aí, olha o garoto que eu me dão entrar no meio desse entende aí, olha Jesus que eu me dão entrar no meio dessa festa aí Então profetiza, profetiza o meu Espírito, porque eu, o Senhor, eu sou contigo, me honrarei com o que os seus lábios me falarei Quando profetizares, profetiza com autoridade Diga a menina, palavra a bondade Porque ela é força, ela é vida, ela é poder O escuro é isso, e é essas, e é essas antigas do Mineirão E esse talento de errado viveirão Aquele sonho que mostra que não perdeu, é esse Mineirão Aqueles chamados antigos, eles vieram, eles vieram, eles vieram, eles vieram, é só você profetizar Não profetiza, ela é morreu, é o céu, é o amor É muito louco, é o céu, 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 é, o céu, Vá ter votos que entram na igreja, ouvem, está lá tuned, não ante, não ante nãoSecista, le�kt O sedento é confundir essa noite